Então, nós temos 10 jogos, nós estamos pegando uma sequência de jogos muito difícil, não que os outros vão ser fáceis, mas são adversários poderosos também, e com muitos problemas no departamento médico, muitos jogadores suspensos. Então, se você for ver hoje, o Grêmio está com... Não é desculpa, deixa bem, não é desculpa, mas hoje eu tive 10, 12 opções a menos. Temos uma pedreira na próxima quarta-feira, sim. Então, hoje vai ser fácil, amanhã vai ser fácil, que é uma coisa normal. Ah, quem é o culpado? Ah, o culpado é o Renato. Não, não, Renato, o culpado é a diretoria. Não, não, não é a diretoria, o culpado é o grupo. Ô, Rosenberg, o Botafogo pode perder o título para o Flamengo? Eu acho que está indefinido, Neto. Eu acho que faltam 10 jogos, é muita coisa, tem muito confronto direto, jogos difíceis, tanto dentro quanto fora de casa para vários times, o Flamengo melhorou com o Tite, não foi uma melhora, é estupenda uma melhora. Mas ganhou dois jogos, pô. Não, mas ganhou os dois jogos, né? Poderia ter perdido os dois jogos. Ganhou. Mas ganhou os dois jogos. Mas não perdeu. Então, exatamente, mas podia ter perdido, o Vasco teve chance e o Cruzeiro também. Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Mais um vídeo top aqui para você curtir. Separei um corte da entrevista coletiva do Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, falando do jogo entre Flamengo e Grêmio. Ele comentou. Separei também um corte aqui do programa Baita Amigos, do Neto, do Bande Esportes e também um corte do Sport Center com todas as informações de hoje, galera. Então, ó, já chega deixando o like, o seu joinha, o seu gostinha, né? Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Comente, fique à vontade. As imagens são da Bande Esportes, também do canal oficial do Grêmio e da ESPN Brasil. Links na descrição como créditos. Galera, temos uma super novidade aqui no canal para você, cara, que gosta de adquirir os produtos do Flamengo. Eu me associei ao site amazon.com.br e lá tem tudo do Flamengo, galera. Produtos originais de ponta. O link está aqui na nossa descrição do vídeo. Confira lá, tá bom? Tem super ofertas, preços competitivos. E se você comprar através do meu link, você estará me ajudando bastante. Muito obrigado a todos. Dá uma conferida lá, valeu? Vamos lá, simbora. Contra o Flamengo em casa, o Flamengo com a chegada do Tite, parece em ascensão, ganhou fora de casa. Sem o Soares, que é o teu principal jogador, é uma sequência pesada. O Grêmio é quarto colocado. A sequência da rodada pode tirar o Grêmio do G4, até do G6. E aí eu quero avançar também, pegando uma resposta tua da última entrevista, que ficou, pra mim, ela ficou vaga. Quando tu diz assim, no ano que vem, quem estiver no comando é outra história. Por enquanto, é assim que eu vou levando, são esses jogadores. A tua permanência pro ano que vem, ela tá atrelada a uma classificação pra Libertadores? Ela não tá assegurada pro ano que vem? Não teve um time, não teve um time no Campeonato Brasileiro que não oscilou. É uma coisa normal no futebol, qualquer equipe oscilava. Você falou e eu concordo contigo. No Campeonato é o pior momento do Grêmio. A gente tem oscilado nos últimos jogos. Mas você vê que mesmo oscilando, o Grêmio tá sempre na parte de cima da tabela. Então, o Botafogo, eu gosto do exemplo, ele oscilou, mas ele tinha gordura. Se ele não tivesse aquela gordura e do jeito que ele andou oscilando, também ele cairia na tabela. Mas ele tinha gordura. Então, o Grêmio não tem aquela gordura que tinha o Botafogo. E mesmo assim, concordo também com você, que o Grêmio pode perder algumas posições na tabela. Mas faz parte, faltam 10 jogos. O nosso objetivo é buscar, no mínimo, uma vaga na Libertadores. Então, nós temos 10 jogos, nós estamos pegando uma sequência de jogos muito difíceis. Não que os outros vão ser fáceis, mas são adversários poderosos também. E com muitos problemas no departamento médico. Muitos jogadores suspensos. Então, se você for ver hoje, o Grêmio tá com... Não é desculpa, veja bem, não é desculpa. Mas hoje eu tive 10, 12 opções a menos. Então, fica difícil. Então, tem horas que você tem que botar o garoto. Eu não gosto de botar o garoto numa hora dessas. Você pode botar o garoto quando as coisas estão dando certo, quando o time tá ganhando, pra ele ir buscando experiência. Só que, infelizmente, tem horas que você tem que colocar isso. Apesar que eles estão treinando com a gente, a gente vem lapidando. Mas é uma responsabilidade muito grande botar um jogador novo num jogo pesado como esse. Mas, devido a essas ausências todas, às vezes você tem que colocar. Mas não é desculpa, não. Bom, eu acho que a gente precisa reverter as coisas. Vamos conversar. Vamos ver aonde que a gente tem errado. Aonde a gente tem errado, eu sei. Procurar corrigir. Temos uma pedreira na próxima quarta-feira, sim. Então, hoje vai ser fácil. Amanhã vai ser fácil, que é uma coisa normal. Ah, quem é o culpado? Ah, o culpado é o Renato. Não, não é o Renato. O culpado é a diretoria. Não, não, não é a diretoria. O culpado é o grupo. Todo mundo tem sua parcela de culpa. Todo mundo. Todo mundo. A gente trabalha para buscar sempre os melhores resultados. Então, pela minha experiência, nessas horas, não adianta ficar chutando balde. Isso, aquilo. O que eu tenho que conversar, eu converso com o meu grupo. E eu vou defender meu grupo até a morte. Sempre. Sempre. Se tem algum culpado aqui, sou aí, então. Pode apontar. É o Renato, é o culpado. Sem problema algum. Eu vou matar no peito, tranquilamente. E, em cima daquela pergunta que você falou, para onde que vem? O futebol, ele muda as coisas, assim, numa velocidade muito grande. Não só no Grêmio. Qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. Da noite para o dia. Então, eu não parei para pensar sobre o meu futuro. O meu objetivo, no momento, é colocar o Grêmio entre os primeiros colocados, já que fica difícil ganhar o título. Buscar a melhor posição no campeonato. Se vai entrar na Libertadores ou não, eu não sei. A gente vai trabalhar por isso. Daqui a pouco, a chave vira. Hoje, ninguém é bom. O Renato não é bom treinador. O grupo não é bom. A diretoria não é boa. Ninguém é bom hoje. Daqui a pouco, a gente volta a ter vitórias. Aí, o Renato é bom. O grupo é bom. A diretoria é ótima. Mas, é assim o futebol. O futebol, assim, não é aqui. É no mundo todo. Estou até te parabenizando pelas duas perguntas que eu respondi até agora. O futebol é assim mesmo. Qualquer time vai oscilar. Mas, eu estou aqui para botar a cara a tapa. Estou aqui para defender o meu grupo sempre. E pedir sempre apoio para o nosso torcedor. É o momento. Se você for colocar no papel, na balança agora, o momento do Grêmio não é bom. Isso eu sei. Todo mundo vê. Ninguém é cego. Mas, aí, eu pergunto para vocês. O Grêmio está há quanto tempo no G4? Há quanto tempo lá em cima? Mas, amanhã, vamos falar com o Renato. Não é bom. O grupo não é bom. Por que o Grêmio está se sustentando tanto tempo no G4? Está oscilando. Mas, daqui a pouco, ele para de oscilar. A gente vê uma sequência muito difícil de jogos. Mais os jogadores ausentes das opções. Mas, daqui a pouco, o Grêmio acha o rumo dele de novo. Faltam 10 jogos. E, nesses 10 jogos, a gente vai ver o que vai acontecer. Que humildade, rapaz. Olha o Renatão, cara. Vamos lá, galera. Agora, para o corte aqui do programa Baita Amigos do Neto. Simbora. O Rosenberg, o Botafogo pode perder o título para o Flamengo? Eu acho que está indefinido, Neto. Eu acho que faltam 10 jogos. É muita coisa. Tem muito confronto direto. Jogos difíceis. Tanto dentro quanto fora de casa para vários times. O Flamengo melhorou com o Tite. Não foi uma melhora? É estupendo uma melhora. Mas ganhou dois jogos, pô. Não, mas ganhou os dois jogos. Poderia ter perdido os dois jogos. Mas ganhou. Mas ganhou os dois jogos. Mas não perdeu. Então, exatamente. Mas poderia ter perdido. Mas ganhou. O Vasco teve chance e o Flamengo também. Ganhou. E eu não sinto a firmeza no Botafogo que eu já senti. Quando, por exemplo, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Que, para mim, foi uma vitória soberba. Quando ganhou do Grêmio em Porto Alegre, sabendo sofrer. E depois, consumando a vitória no segundo tempo. Onde você ia para Porto Alegre era um lugar incrível para você? Eu só fui a trabalho para Porto Alegre. E olha, minha cabeça tinha o único foco no sul do país, Neto. Era tudo azul, né? Trabalhar. Trabalhar. Sem travessuras. Sem nenhuma travessura. Não sou um homem de travessuras. Já foi? Já foi. Já foi. Quem não foi, né, Neto? Quem não foi? Quem não foi? Que atire a primeira pedra. Né, você bem? Eu vou te falar. Em caverna, gruta, assim. Eu gostaria muito que o Botafogo fosse campeão. Eu também. Muito, muito, assim. Porque, pelo trabalho que foi feito, pelo investimento, pelo Textor ter realmente costurado esse acordo, né? Com o Botafogo. Tem entendido tudo isso, né? Eu acho que seria injusto o Botafogo não dar o título. Jó Belli? Também acho. Eu acho que seria injusto. Eu acho que o Botafogo está cada vez mais perto, mas ainda tem aquele friozinho. O torcedor... Eu trabalhei nesse jogo aí. Teve uma reportagem antes que estava cheio de faixa de campeão. Botafogo campeão, Botafogo campeão. Não vendeu uma, Neto. Porque o torcedor do Botafogo ainda está supersticioso ainda. Mas está certo. Então, mas eu acho que quem está indo... O Red Bull é um time que está indo ali, o Flamengo... E vou falar, vocês podem não concordar comigo. O Palmeiras ainda... Sei lá, viu? Pode chegar ali. Que Palmeiras? Vai lamber sabão. 9 pontos para o Red Bull e o Brantino ainda, né? Não, 7 pontos. 7 pontos. 9 para o Flamengo. 9 para o Flamengo. Está 12 para o Palmeiras. 12 para o Flamengo. Faltando 10 pontos. Olha. Eu acho que só o Red Bull. Porque o Botafogo também tem um bom time, né? Que não é um bom time. Tem uma oscilação, mas agora já voltou a vencer. O Botafogo e o Bragantino vão jogar em Bragança Paulista. Ah, mas não importa. Clube grande é clube grande. O Botafogo é muito grande. Só na sua dimática que você... Está escutando, Mauro? Agora sim. Vamos lá, então, Mauro. Vasco e Flamengo. Foi um jogaço, né? Os dois times jogaram muito bem. O Vasco tomou a iniciativa do jogo, né? Queria a vitória. Depois o Flamengo acabou assumindo um pouco o comando do jogo. Esse aí já é o lance final, né? Onde o Flamengo, no segundo tempo, faz as mudanças. E acaba acontecendo o gol do Gerson, né? Que bate bem e a bola desvia no jogador do Vasco e acaba enganando o Léo Jardim, né? Mas é tipo aquele típico gol, assim, de um contra-ataque, né? E o Flamengo fez a substituição. Entrou o Gabigol no lugar do Pedro. O Pedro, provavelmente, se estivesse em campo, essa jogada não aconteceria, né? Porque o Pedro é o jogador mais de referência. E o Gabigol é o jogador que tem essa movimentação. Ele consegue sair para os lados. E é um jogador inteligente. Fez o cruzamento. E a zaga do Vasco não cortou bem. E o Gerson aproveitou, acompanhou a jogada. Então, o jogo de futebol é assim. Você joga, joga, joga. O Vete teve uma oportunidade. O PEC teve também uma oportunidade. O Vasco teve mais oportunidades, vamos dizer assim, talvez claras, né? Mas é o futebol, né? Você tem que fazer o gol. Esse lance é para o pé direito, né? Mas é o problema do futebol. Às vezes, o jogador de pé esquerdo não usa o direito. E aí ele se entorta todo para chutar com o pé esquerdo, ao invés de chutar com o direito. Pode errar. Não tem problema nenhum. Você pode errar quantas vezes quiser com o pé que não é o teu. Mas você tem que tentar. Então, o treinamento é para isso, né? Para você fazer, quando aparecer no jogo, você fazer. A bola cai no pé esquerdo. Eu tenho que saber chutar com o pé esquerdo. Eu sou desto. Mas eu tenho que saber chutar com o pé esquerdo. O jogador é profissional. Eu sou canhonto, mas fazia gol para caramba de perna direito. Quem está mais perto? O Vasco do rebaixamento ou o Flamengo do título? O Vasco do rebaixamento. Mais próximo nesse momento. Porque aquilo que acontece com o Santos também. O Vasco até consegue os resultados, mas não está conseguindo deixar a zona do rebaixamento. Então, ele sai, volta. Essa gangorra aí embaixo é muito mais difícil para o Flamengo tentar uma reação. Então, para mim, o Vasco está mais próximo. Jamel? Ah, eu acho que o Vasco escapa, né? Está jogando bem. Uma hora vai começar a coincidir. Jogar bem e ganhar o jogo. Já fez três vitórias, com certeza, se não tiver errado o quatro, né? Eu acho que o Vasco melhorou muito. Cara, esse comentarista é ruim demais, cara. O Vasco melhorou muito e o Flamengo também está perto, cara. Mas eu acho que o Vasco escapa antes de Bahia, de Goiás, de Santos, do próprio Corinthians. Eu acho que o Vasco tem esse cenário aí, essa expectativa de se salvar antes. Para você, Rosenberg? Eu acho que o Vasco escapa. O Vasco melhorou muito nos últimos jogos. Nos últimos dez jogos, são cinco vitórias, né? Quinze pontos só em vitórias, só nos empates que o Vasco teve. A questão do Vasco é a falta de um elenco mais consistente. O Vasco tem um bom time titular, mas na hora que o Ramon Dias tem que mudar, ele olha para o banco e não tem muitas alternativas. E para um campeonato duro, com suspensões, com viagens, com jogadores que se machucam, na minha opinião, isso vai acabar fazendo a diferença. Mas o Vasco está se dando muito bem em São Januário, nos últimos jogos, conquistando pontos importantes, embora quase tenha perdido para o São Paulo, né? Se não fosse aquele pênalti mal batido. Mas eu acho que o Vasco vai escapar, sim. Ontem dominou o Flamengo, né? Teve mais finalizações que o Flamengo, mais desarmes que o Flamengo e mais chances de gol do que o Flamengo. Tá bom. É para o break. E o nosso cardápio tinha alguns dos destaques, mas tem muito mais coisa para a gente falar, como, por exemplo, mais de Flamengo atualizando aqui para o Fã do Esporte, que o Pedro Henrique Torre chega ao vivo mais uma vez conosco para falar do Flamengo agora em paz, sob o comando do Tite. Dá para buscar lá o título do brasileiro? Está mais preocupado com o Bruno Henrique, com o Gabigol? Está tudo certo? Oh, se está. Tudo bem, Mari. Mais uma vez, um abraço a todos aí do Esporte Center. Olha, dá para buscar, alguns dizem que sim. O Tite não gosta de externar muito essa questão de buscar o título brasileiro, fala em pés no chão, ficar mesmo consolidado no G4. Mas os jogadores, até o Thiago Maia, na zona mista do Maracanã, depois da vitória sobre o Vasco no último fim de semana, falou que sonha, sim, com o título brasileiro. São nove pontos atrás do Botafogo, tem 30 em disputa, então sonha, sim, com isso. Mas tem que continuar vencendo para, de fato, sonhar com esse título brasileiro. Quem sabe o Flamengo, em 2009, 2020, na reta final ali, atropelou os seus adversários. Para isso, tem que vencer o Grêmio amanhã em Porto Alegre. Treino agora pela manhã no Ninho do Urubu, para definição mais dos últimos ajustes. Não vai ter o Fabrício Bruno para essa partida, terceiro cartão amarelo. Também o Grêmio, do outro lado, não vai ter o Soares, também está suspenso. Então, um elogiou o outro ali, depois dos últimos confrontos, vão ser ausências. E aí fica a dúvida, Pabllo ou Rodrigo Caio, que foi muito elogiado também por Tite e o seu preparador físico, Fábio Masseredian, depois da partida contra o Vasco no último fim de semana. Então, fica essa dúvida aí para a defesa, o restante do time provável que seja mantido. O Flamengo com duas vitórias sob o comando do Tite, nenhum gol sofrido, três marcados. Então, vem numa maior estabilidade, sim, sob o comando do treinador. Em relação a Bruno Henrique, o Flamengo mais nos ajustes finais aí para a permanência do jogador. O staff já indicou que vai aceitar a proposta de três anos. O jogador gostaria mesmo de permanecer no Flamengo. Não seria a questão financeira que pesaria estritamente para ele, mas a questão do prazo aí de três anos. O Bruno Henrique completa 33 ao fim deste ano. Então, fica mais nessa questão aí. O Flamengo não aguardo. Como eu disse, treina agora pela manhã. E delegação viaja no fim da tarde para Porto Alegre. Mais um confronto pelo Campeonato Brasileiro. E aí, gostaram do vídeo? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Deixe aqui o seu feedback. Cara, depois da renovação com o Bruno Henrique, o Flamengo agora encaminha a negociação com o Gabigol até 2028. É isso aí. E o Gerson? Essa temporada é a temporada que o Gerson mais marcou gols jogando aqui no futebol brasileiro. São seis gols neste ano, galera, com a camisa do Mengão. Extremamente moderno, o Gerson quebra recorde e lidera estatísticas do Flamengo. Maravilha! É isso! Então, é o seguinte. Amanhã, às 9h30, a bola rola lá no estádio do Grêmio, a Arena do Grêmio. O Grêmio que vende quatro jogos sem vitórias, são três derrotas seguidas. Perdeu o Grenal, perdeu para o Paranaense e perdeu para o São Paulo, o último jogo, por 3x0. E o Renato Gaúcho estava mansinho, respondendo tudo de boa na última entrevista coletiva. É assim mesmo, né? Quando perde, o Rabinho fica entre as pernas. Quando o cara ganha, cresce. Daí começa a dar patadas aqui e ali, né? Acontece muito com os técnicos de todo mundo, né? É assim que funciona, né? E aí, cara? Para você, quem é o favorito para o jogo? O Grêmio ou o Flamengo? Flamengo vem de duas vitórias seguidas. Flamengo vem de duas vitórias seguidas. Com o Titi, vamos em busca da terceira. Se Deus quiser, né? Tomara que o Grêmio continue aí com essa má fase, pelo menos por mais esse jogo. Depois que ele se recupere. Valeu, galera! Tamo juntos! Isso aqui é Flamengo. Saudações, Zubro Negras. Deixa o sininho ativado para não perder nada! Fui! Tchau, tchau!